Mais uma prova que o prefeito Gilberto Kassab não é um bom administrador. São Paulo tem disponível 207 milhões de reais para revitalizar o centro e até agora só gastou 3,5%, ou seja, 7 milhões. A prefeitura pode remanejar até 15% para cobrir outras despesas e a revitalização do centro está cada vez pior. Um exemplo clássico é a Praça Rúvio, que até hoje não foi reformada. Eu tinha feito um vídeo sobre a Praça Rúvio, mostrando como ela está degradada. Já tiraram o supermercado que tinha embaixo dela, mas tem goteira, tem tudo que você pode imaginar ali. Virou praticamente uma praça para morador de rua, sendo que a função da praça não é essa, não é alguém morar na praça. A praça é um local de convívio, não é para ficar abandonada e virar como se fosse uma casa pública. Essa semana a Liga mostrou a Cracolândia, que também está lamentável, um descaso absoluto, os zumbis lá se drogando, usando crack. E essa situação permanece, então está mais que provado aí que a gestão Kassab, competente, não resolve os problemas mais óbvios da cidade. E eu também não estou aqui elogiando antigos prefeitos como Serra ou Marta, não. Esse convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento começou na época da Marta, Marta Splissi, o que foi uma boa iniciativa. Ela também tem outros problemas, mas enfim, não cabe falar nesse vídeo. Mas o fato é, atualmente o prefeito é o Kassab, então ele tem que responder por isso. Se não está dando conta do trabalho, então renuncia. Em 2012, com certeza, o meu voto não vai para o Kassab, caso ele tente a reeleição. É muito dinheiro para pouca coisa funcionar, muito dinheiro para muita gente, pouco trabalho, pouca eficiência, pouca produtividade, muita burocracia. Essa é a prefeitura de São Paulo. E eu sinto vergonha de morar numa cidade, maior cidade do Brasil, numa capital cosmopolita, que tem um centro tão feio como o nosso. Sendo que outras cidades cuidam dos seus centros, mas São Paulo não. São Paulo prefere largar o seu centro à própria sorte.